Uh, baby, meu cheiro tá grudando, meu cobertor, tu não sai da mente, então Brota aqui no meu barraco pra te fazer amigo, meu irmão, seu cara, meu Deus, meu amor Desse jeito tá foda, causada no YouTube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrando, aí, tudo por causa dele Tiago Silvestre, o piranhão Faz a sua boca chamada de safada Foi pelado, foi dois tuados, é puxado de cabelo, a capa da rata Andou com saudade de ti, fez a louca Faz a sua boca chamada de safada Foi pelado, foi dois tuados, é puxado de cabelo, a capa da rata Faz um dia que ela é nossa Agora que terminou, ninguém te segura Mas felicidade é ser livre Dependência é liberdade E a alça quer paz E a alça quer paz Na via eu quero te ver com o dente Pode dançar E curte com a gente Quando o grave bate forte A gata quer jogar Quando o grave bate forte A gata quer jogar Quando o grave bate forte Ei moça, tá sabendo? Tá sabendo? Que o Tiago Gilberto tá comendo tua filha Esse moleque é foda Vagabundo, safado Só quer comer minha filha Esse mau elemento É isso que eu peço Não passei pelo Por isso eu fico quieto Na hora da vida Se acorda o prédio A hora da acordar Pode até o tempo Tô saindo fora Sai da minha filha Sai da minha filha Moleque mais Cicado da roda Cicado da roda Cicado da roda Cicado da garota Sai da minha borda Rascou minhas roupas Queimou doze mal Que eu tava de boa Cheia de história E agora chora Chora, chora Se trata a garota Sai da minha borda Rascou minhas roupas Queimou doze mal E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Se trata a garota Sai da minha borda Rascou minhas roupas Queimou doze mal Rascou minhas roupas Queimou doze mal Cheia de história Agora chora, chora Chora, chora Meu coração Chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora, chora, chora Chora, chora, chora Chora, chora, chora Chora, 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 chora Te peguei, te peguei concorrência Tá aqui no canal né, só vendo as novidades Quer copiar né, copia Se eu te supero eu só vou te usar Mas agora eu não quero, vou te iludir Quem tem que entrar na sua mente só não vem de compromisso A vida é estreita seguinte Eu não falo sim, um jeito quente me louquece Minha boquinha faz coisas que somente Eu não falo sim, um jeito quente me louquece Minha boquinha faz coisas que somente Eu não falo sim, um jeito quente me louquece Minha boquinha faz coisas que somente Ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara faz que não tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacilei em acreditar nesse maldito palso amor Com belas baladas me encantou 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 Eu vou te viciar e se sorrir Concentra pra sentar devagar Tá doida, tá doida, tá louca Tá doida, tá doida, tá louca Concentra pra sentar devagar Tá doida, tá doida, tá doida, tá doida Concentra pra sentar devagar Concentra pra sentar devagar Você vai, oh vai Meu bem, pra tu eu tô tentando Acabo contigo e tu gosta desses queridos Eu te canso, o mundo se acaba e eu te canso, canso E o mundo se acaba Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca, tá doida, tá doida, tá doida, tá louca E o mundo se vai sentar no barco, tá doida, tá doida, tá luca E o mundo se não vai sentar no barco, tá doida, tá doida Atenção do chão pro chão, pro chão Ei moça, tá sabendo, tá sabendo Que o Diá cameras tá comendo tua filha, esse moleque é foda Vai agبة, safada, só quer comer minha filha esse mau elemento Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor nível rádio Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe a Sônia Mas eu não me posso dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho é tua sentada Então sei pra danada Então sei pra danada O meu colinho é tua sentada Então sei pra danada Então sei pra danada Sei pra danada Sua graça e sua energia é coisa mais vida na cabeça real Eu tenho que danar essa pura harmonia que me contagia do que seu mal Deus passei pra lá e pra cá Nesse bar eu vou Desbarro do seu da quadrinha e de boa Pega a visão Tiago Silvestre do Youtube Outra parada, entendeu? Só coro pra todas as gostosas Elas vão só a pepeca Vão bailar não tem jeito Bagulho de verdade Bagulho de verdade Eu só vou me dar Eu quero ver você dançar pra mim Eu quero dar uma olhada Tinha aqui de mim Vai rebolando Vai rebolando Vai rebolando Eu tô com dor É tudo pra você Só um dos corações Escondo o sentimento Me manda um sorriso Não quero seu amor Me desço um momento Eu disse o que preciso É só Outro dia aqui me acompanhar E quebrar esses lindos Que vem dentro do seu coração Me do bem Só liga-me, chama-me Me dizendo que essa noite tem Me do bem Só liga-me, chama-me Me dizendo que essa noite tem Me do bem Só liga-me, chama-me Me dizendo que essa noite tem Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção Vitória na guerra Se faz, eu acho bom Até parece que eu tô vivendo Um sonho é só Outro dia aqui me acompanhar E quebrar esses lindos Que vem dentro do seu coração Me do bem Só liga-me, chama-me Me dizendo que essa noite tem Me do bem Só liga-me, chama-me Me dizendo que essa noite tem Me do bem Só liga-me, chama-me Me dizendo que essa noite tem Ah-ah, pra dançar gola Música 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 Juntos Música Obrigado.